Ai, gente, eu tô muito, eu tô até me esticando aqui, porque olha a minha convidada. Estamos aqui com a musa Letícia Birkhoier. Falei certo? É sempre difícil falar esse nome, mas eu acho que eu falo certo. Minha amiga querida, musa deusa, então já deixa o seu joinha, o seu comentário, se inscreve no canal, toca o sino, porque vai ser muito legal. Fica com a gente até o final. Ela é atriz, ela é talentosa, ela é mãe, ela é essa deusa. E ela já desfilou pra um negócio de Chanel, negócio de Armani, negócio de Victoria's Secret. E eu com essa minha altura, mas não me sacaneia, porque dizem que eu tenho uma altura da Marilyn Monroe. Então, assim, uma altura boa, né? Mas eu não tenho uma altura normal, né, Gi? Eu sou muito alta. Mas aí é muito maravilhosa, né? A coisa é muito maravilhosa. Eu tava no teatro ontem, e aí eu tava no toalete, quando eu levantei, a minha amiga olhou assim, Caramba, Letícia, sua cabeça fica pra cima do banheiro. Eu ia adorar, ficar com a cabeça pra cima do banheiro. Adorar, não precisar botar banquinho pra pegar coisa nova. Pra cima do boto. Mas aí eu queria que você realizasse um sonho meu. Você me leva pra uma passarela? Lá em Nova York, assim? Adoraria. Tipo Victoria's Secret. Vamos fazer a nossa entrevista lá? Vamos. Então vai. Opa! É muita beleza, Brasil. Pessoalmente, eu te acho ainda mais bonita. Obrigada. Você sabia? Lê é sério. Não sei se é porque você é muito simpática e isso ganha a gente também, né? É um outro tipo de beleza. Mais bonita pessoalmente. Que bom, obrigada. A beleza maior vem de dentro sempre, né? Quando a gente tá bem, feliz, bem com a vida, a gente tá correndo atrás das nossas coisas, a gente tá realizando os nossos sonhos. Eu acho que o sorriso fica solto, né? Vem um brilho no olhar diferente. E você sempre foi assim? Bonita? Eu sempre fui muito batalhadora, né? Desde pequena, saí da casa da minha mãe com 14 anos. Eu fui jogar vôlei, depois de jogadora de vôlei eu fui modelo, depois eu comecei a ser atriz. Constantemente, e hoje também, continuo batalhando, né? Correndo atrás de me aprimorar, de fazer novos trabalhos, conseguir fazer várias peças, né? Esse ano eu tô na minha terceira peça. Eu gosto muito de teatro, mas foi uma coisa que eu amadureci muito. Eu comecei na televisão, então eu tinha muito medo no começo. Qual foi o seu primeiro trabalho na TV? Que está no ar, inclusive, agora. Que é belíssimo. Ai, que legal. É, foi o meu primeiro trabalho. Foi bacana porque tinha a ver com o meu universo, era uma modelo, né? Ai, que bacana. Filha da Glorinha, e como se eu tivesse, morava em Londres, trabalhava como modelo. Então, foi uma forma também de eu trabalhar, fazer essa primeira novela e não sair muito daquilo que eu já estava fazendo, porque eu não tive muito tempo pra me preparar pra esse trabalho, né? E você tá fazendo uma peça, tá em cartaz agora, né? Isso. A gente tá em cartaz no Fashion Mall, sexta, sábado, domingo, sexta e sábado, 21 horas e domingo, às 19h30. Eu vou essa semana assistir. Ai, que bom. E é uma peça divertidíssima, porque a gente fala do nosso universo, que é o universo feminino. Ai, que delícia. A gente fala dos relacionamentos, a gente fala das dificuldades de ser solteira no mundo de hoje em dia, de terminar um casamento e começar a entrar nesse mundo dos aplicativos, nesse mundo da internet, que é um mundo super interessante, né? Diferente. E, ao mesmo tempo, você tem que aprender como que você vai se inserir naquilo e o que que você topa e o que você não topa fazer e como que você vai se relacionar. Na verdade, eu nunca tinha entrado no aplicativo até eu decidir fazer um laboratório pra abrir a própria peça. E você tá nesse aplicativo de solteira? Sim. Olha, Brasil! A mulher tá solteira e tá no aplicativo. Busque já. E aí eu falei, eu vou entrar nesse aplicativo pra eu ver como é que funciona. O que quer dizer crush? O que quer dizer se eu mandar um coraçãozinho? Quer dizer que eu tô afim de sair com o cara? Ou eu tô afim só de conversar com o cara? Como é que funciona? E aí eu fui aprendendo, até pra eu ter um feedback pra poder fazer o meu personagem na peça de uma maneira mais, digamos assim, com mais propriedade. E é baseado em histórias reais, que ela me falou isso, né? Isso. Na vida, a gente vai passando por situações. Eu já passei por uma situação, por exemplo, que eu não conhecia a pessoa que eu tava me relacionando. Na minha frente era uma pessoa querendo me impressionar de uma forma que nem acho que me impressionaria, mas enfim. E quando eu não estava perto, era completamente outra pessoa. A pessoa que eu tava comigo não fumava, quando eu tava sozinha, fumava. Se vestia completamente diferente, falava coisas completamente diferentes. Então eu descobri uma outra pessoa. O que eu descobri cair em si, eu falei, meu Deus do céu, mas por quê, né? Que medo, né, Brasil? Tipo, será que o cara ficou muito inseguro? Eu acho que é uma coisa que a gente, quando a gente é mais jovem, a gente acha que todo mundo é legal. É, se tem gente mais. Tem genuidade. Com a maturidade você começa a perceber mais as coisas que estão por trás daquilo que tá acontecendo ali na sua frente. Mas quando a gente é mais jovem, a gente se apaixona, né? Nossa, então se o beijo for bom, a gente se apaixona, né? Mas agora não, agora a gente começa, opa, o beijo é bom, a cama é boa, tá tudo certo, mas... O caráter, o comportamento, como é que é o entorno, como é que é o dia a dia, como é que é conviver com essa pessoa. Especialmente depois que a gente tem filhos. Sim. Porque você vai apresentar essa pessoa pro seu filho, você vai levar pra dentro da sua casa, então não é só, só você mais. Sim. Porque se eu me estrepar, já me estrepei tantas vezes na vida, que também não vai mudar mais uma, né? É? Agora, com o filho é coisa diferente, né? Me identifiquei. E falando nisso, na internet, eu já não gosto quando eu falo com o cara e ele só quer falar pro WhatsApp. Gente, primeiro, meu dedo tá doendo, não aguento mais o teclar, pelo amor de Deus. Pega o telefone e liga, como era antigamente, né? Me liga, me manda telegramar. Desligava, quero ouvir tua voz, entendeu? Ou então quero te ver, né? Eu quero te ver, é porque você vê no olho, você realmente vê que aquilo que a pessoa tá falando, é real. Você tá olhando no olho dela e você tá sentindo. Quando é através de uma tela, você não tem a mínima ideia do que tá passando na cabeça dessa pessoa. E nem ela é sua. Ai, gente, deve ser demais essa peça, eu tô curiosa. E vamos convidar o pessoal de casa pra assistir, que a gente vai tá só até dia 26 de agosto aqui no Rio de Janeiro, no Fashion Mall. E é rapidinho, já tá acabando. Depois a gente faz Porto Alegre, Recife, São Paulo e Brasília. Olha que legal, gente, tem um público gigante em Porto Alegre e no Recife. É uma peça super atual, leve, gostosa, comédia, pra rir, pra se identificar. E eu tenho certeza que cada pessoa que falava plateia tá falando, gente, eu tenho uma amiga minha que acontecesse com ela. Ou, nossa, você lembra que aquele cara que eu namorei aconteceu isso também, meu Deus. A peça tem vários casos engraçados, né? Inclusive alguns meus. Ai, meu Deus. Mas a gente vai te falar que é uma amiga. Eu vou contar um que aconteceu comigo. Antigamente a gente achava que o cara vinha na casa da gente e trazia muquê de flores, né? Ou talvez um vinho. Ou talvez um, sei lá, alguma coisa, né? Assim, mais, né? Uma caixa de bombom, né? Antigamente era assim, né, amiga? Com certeza, gente. É da mesma geração. Então, pois é. Agora o pessoal tá vindo na casa da gente trazendo um saco de amendoim. Terrível, hein? Terrível. Não, mentira. Isso não é verdade. Eu fico imaginando, gente, um homem chegando pra esse mulherão. Gente, não é possível, né? Você é mesmo em japonês? Deixa eu ver. É aquele do sinal, amiga? É isso? É o do sinal mesmo? E aí você tem que ter uma autoestima maravilhosa, né? Porque você fala assim, bom, ou ele realmente não teve tempo, mas ok, tá tudo bem comigo, ou eu tô valendo isso? Não, você pode... Eu tava quase pensando assim, será que ele trouxe isso pra ele comer e ele tá precisando? comer um amendoizinho, que diz que amendoim... É, diz que funciona o negócio. É uma aquecida, né? É verdade. É verdade. É uma coisa que eu ia. Adorei, gente. Não façam isso, meninos do Brasil. Não tragam amendoim. Please, no! No! Pelo menos um amendoim com água, uma água, um vinho, junto. É, junto aí tudo bem, né? Não tirei tempo, tava nervoso, ansioso, passei na conveniência do posto, né? Gente, que situação. Meu Deus, eu só depois dessa... Entendi, eu adorei ter essa musa aqui com a gente. Eu acho que ela tem que voltar mais, vou usá-la mais, entendeu? Com prazer. É, eu desejo muito, acho ela super empreendedora, super batalhadora mesmo. Admiro muito, Letícia, que você tá sempre olhando atrás. E essa é a minha primeira produção. Que lindo! É, eu tô fazendo como atriz e como produtora a peça. Muito bom, parabéns, Leia. É muito sucesso pra você. Obrigada. Pede com essa beleza toda, já que estamos aqui em Nova York, o joinha, pede comentários. Curta, gente, aqui na nossa entrevista, com essa maravilhosa. Se inscreva no canal, deixe o seu like e muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Vai ter parte 2, hein? E você, que já passou uma furada aí na internet, que aconteceu alguma coisa, algum problema, conta aí pra gente o que a gente quer saber nos comentários, viu? A gente não pode contar porque eles têm que assistir a peça, né? É verdade, mas vocês podem. Isso, veja nos comentários, gente. Obrigada! Beijo! Beijo!